Música Uau, que assim, né? Música So, rukou jara, sabar goro, bola dhaka bukkinaikar Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Muito bom! Ok, vamos lá. O que você está olhando? O que você está trabalhando? O que você está trabalhando? Vá, Guilherme! Você está trabalhando, você está trabalhando! O que você está trabalhando? Vamos lá ! O que você está trabalhando? Vá, Guilherme! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.